1 O global risk ganhou Granada de fumaça Fumaça Fire in the hall Eu não sei o que é isso Fire in the hall Peguei o Não, o cara já come É o cara Vem que faz tatua Vem que faz tatua aí no corredor Peguei a bomba Aqui tá aqui, cara Tem um Conec B Tem um Conec B Tem um Conec B Tem um Conec B Olha o Flash Tô indo Olha o Esmalte O Blacklist vem A MAD 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 Peguem a bomba O Global Risk venceu Retomem a bomba A MAD A MAD A MAD A MAD Não, estou olhando um bagulho aqui Opa, me quendo A missão falhou, o Global Risk venceu O cara não viu nada mesmo Fogo no buraco Tem meio 2 aqui O Neck, meu Deus Olha esse cara Cara, ele estava atirando em você Que isso Cuidado com seus olhos Seu númerozinho da cara é só estética, cara Não muda nada não Ela está base, viado Acho que tinha mais um lá Não muda nada, galera Ele viu, mas tem muita coisa que ele não responde É sim, cara Eu estou ignorando vocês agora no chat Eu não respondo vocês, não É dois shots que eu tenho que ler, cara Já falei, as mensagens vão subindo Não tem como ficar também 100% do tempo Olha um shot Sobe, Léo Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição Pessoal Eu amei as roupas, baseado em A GR1, GR1 Eu foda, toda hora os caramões Tá bundinho, bundinho mikä ainda? o cara ele foi caixar duas caixas dois caixas essa porra da c4 o que é o que é o flash bang A missão foi um sucesso, o Blacklist vencer. Os caras do time já passaram a call, já. Valeu. Ok, passamos bem feito. Encobrindo os rastros! Granada! Aria, aria. Meio um, menos noventa e nove conec B. O Global Risk ganhou! Agora que é a 1, eu tô com 1 de vida. Tá, eu tô virando pra dentro daqui. O Global Risk ganhou! Base nossa, cara. Valeu! Foi dentro do bombo... Ah, eu falei que deu um doido. Bomba plantada. Bomba no B. Ah, é. O Blacklist venceu dessa vez. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS. Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Garantir! Fire in the hall! Success! Global Risk win! Fire in the hall! Boom! E aí E aí E aí E aí Pelo pauzinho comecei a jogar crosshair a pouco tempo, comprei dizendo os 10k zp, queria comprar um personagem de uma arma vip, qual você me recomenda? M4, Dahlia, Roxy, Paola, M4 é o Sheitec mano, aí de boneco, que é bom assim tem Dahlia, Roxy, Paola, tá ligado? E um pra trás, aí dentro E um pra trás, aí dentro E agora tá subindo pra cima Vira nada E agora tá subindo E agora tá subindo Flash tô em no bela a missão foi um sucesso meu amigo mano a moral tá achando que vai perder o round ainda cara amei tudo tortinho jogando aqui o 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